Qual a condição e objetivo por que Deus faz além do que pedimos ou pensamos? É, Deus resolveu fazer mais do que além do que eu peço, do que eu penso. É, assim aleatoriamente. O texto diz, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo, está dizendo aqui meu irmão, segundo, isso é condicionado, o poder que em nós opera. Então, meu amado, meu querido, Deus só pode fazer isso através de Cristo. Se você o reconhece como Senhor, se você o tem como Senhor da sua vida. É por isso que Jesus falou em João 15, 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para Deus fazer tudo, para Deus fazer mais do que tudo, e para Deus fazer além do que tudo, você tem que estar ligado a Ele. E qual é o objetivo para Deus fazer tudo, mais que tudo e além do que tudo? Está no texto. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Para que Deus seja glorificado. Deus não faz tudo, mais que tudo e além de tudo, para você ficar besta. Para você ficar soberbo. Para você humilhar os outros. Para você pensar que alguma coisa é melhor do que os outros. Não, 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 não. O que Deus faz é para Ele ser glorificado.